Só queria mais um pouco desse sentimento louco Te acordar de madrugada pra fazer de novo E se isso for pecado, quem vai nos julgar? Quem nunca amou, nunca vai entender Essa loucura que eu sinto por você Só sei que é bom demais É bom demais Mas quando te vejo com ela A minha mão gela, a minha boca vai secando Eu vou ficando muda Oh meu Deus, me ajuda, o que é que eu vou fazer? Eu sei que tá com ela pra manter as aparências Mas nas suas horas de carência Você vem me ver E a gente faz amor Me diz que eu sou o seu amor E vai embora antes do dia amanhecer Eu sei que é errado e quem vai entender? Você é casado e eu não quero perder Eu sei que tá com ela, mas amo você Você e ela não tem nada a ver Eu sei que é errado e quem vai entender? Você é casado e eu não quero perder Eu sei que tá com ela, mas amo você Você e ela não tem nada a ver Sou mais eu e você Sou mais eu e você E a gente faz amor Me diz que eu sou o seu amor E vai embora antes do dia amanhecer Eu sei que é errado e quem vai entender? Você é casado e eu não quero perder Eu sei que tá com ela, mas amo você Você e ela não tem nada a ver Eu sei que é errado e quem vai entender? Eu sei que é errado e quem vai entender? Eu sei que é errado e quem vai entender? Mas eu amo você Você e ela não tem nada a ver Sou mais eu e você Tá de novo com essa pessoa Não tô acreditando Vai fazer papel de trouxa Outra vez Você não aprende mesmo Pra você Isso é amor Mas pra ele Isso não passa de um plano B Se não pegar ninguém da lista Liga pra você Se usa e joga fora Para de insistir Chega de se iludir O que você tá passando Eu já passei e eu sobrevivi Se ele não te quer Supera Se ele não te quer Supera Ele tá fazendo de tapete o seu coração Promete pra mim que dessa vez você vai falar não De mulher pra mulher De mulher pra mulher Supera Eu já passei e eu sobrevivi Chega de se chegar Chega de se chegar de se iludir O que você tá passando O que você tá passando eu já passei e eu sobrevivi Se ele não te quer Se ele não te quer Se ele não te quer Supera Ele tá fazendo de tapete o seu coração Promete pra mim que dessa vez você vai falar não De mulher pra mulher De mulher pra mulher Supera De mulher pra mulher Supera A garrafa precisa do copo O copo precisa da mesa A mesa precisa de mim E eu preciso da cerveja Igual eu preciso dele Na minha vida Mais quanto mais eu vou atrás Mas ele pisa Então já que é assim Se por ele eu sobro sem pausa Quem quiser me amar Também vai sofrer nessa bagaça Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Todo mundo vai sofrer Marinho Ninguém vai sofrer sozinho Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Ninguém vai sofrer sozinho Ninguém vai sofrer sozinho Oh que coisa boa Que coisa boa Tô sorrindo à toa Tô 100% de boa Apaixonadinha Apaixonadinha Você me deixou Apaixonadinha Você me deixou Apaixonadinha Você me deixou Vem ficar perto da sua menina Apaixonadinha Você me deixou Apaixonadinha Você me deixou Apaixonadinha Você me deixou Vem ficar perto aqui do seu frecinho Oh meu neném Eu preciso do seu corpo Você me faz tão bem Tá tudo certo Tamo junto e misturado Vem, vem, vem Apaixonadinha Você me deixou Apaixonadinha Você me deixou Apaixonadinha Você me deixou Vem ficar perto da sua menina Joga mais pro lado No outro somador Marina, vem você em todos os cantos Nessa cara Vem, 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 você que coisa boa Oh que coisa boa Tô sorrindo à toa Tô 100% de boa De boa, de boa Apaixonadinha Você me deixou Apaixonadinha Você me deixou Apaixonadinha Você me deixou Vem ficar perto da sua menina Apaixonadinho Você me deixou Apaixonadinho Você me deixou Apaixonadinho Você me deixou Vem ficar perto aqui do seu frecinho Oh meu neném, eu preciso do seu corpo, você me faz tão bem Tá tudo certo, tamo junto e misturado, vem, vem, vem Apaixonadinho, você me deixou, apaixonadinho Que lindo! Que isso, Salvador! Apaixonadinho, você me deixou, apaixonadinho Você me deixou, apaixonadinho Você me deixou, me fica perto aqui do seu prejinho Oh, Santana, de Zabada Feminina, Salvador! Marília Mendonça! Ai, Natal Acordei mais uma vez, embriagado E o seu cheiro impregnado na minha roupa Só ficou o resto do seu beijo na minha boca Você deu cor do coração, entrou na boca A minha saudade já tinha tomado um rumo na vida Mas desandou com a sua ligação perdida Voltou coragem pra dizer que não Bebi, liguei, parei no seu colchão Chegou apaixonado e saiu arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Voltou coragem pra dizer que não Bebi, liguei, parei no seu colchão Chegou apaixonado e saiu arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Só me dá prejuízo E a gente gosta desse prejuízo, não é, Natal? Só ficou o resto do seu beijo na minha boca Você deu cor do coração, entrou na boca A minha saudade já tinha tomado um rumo na vida Mas desandou com a sua ligação perdida Voltou coragem pra dizer que não Bebi, liguei, parei no seu colchão Chegou apaixonado e saiu arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Voltou coragem pra dizer que não Bebi, liguei, parei no seu colchão Chegou apaixonado e saiu arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Amar por dois só me dá prejuízo Só me dá prejuízo É sempre assim Chegou apaixonado e saiu arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Voltou coragem pra dizer que não Bebi, liguei, parei no seu colchão Chegou apaixonado e saiu arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Já memorizei o seu corpo todo Pro caso da gente não se ver de novo Doa quem doer, essa é a verdade Entre nós dois não cabe saudade Pra você Sou só mais uma carona No final de uma balada Envolvi sabendo Somos dois estranhos Numa cama temporária Fazendo amor consciente Que é só momento O quarto é grande Mas não cabe sentimento Vai doer demais Escutar o seu vai vai Depois do I love you Adeus pro seu corpo nu Vai doer demais Escutar o seu vai vai Depois do I love you Saber que seu corpo nunca mais vai se ver São Luís Pra você Sou só mais uma carona No final de uma balada Envolvi sabendo Somos dois estranhos Somos dois estranhos Numa cama temporária Fazendo amor consciente Que é só momento O quarto é grande Mas não cabe sentimento Vai doer demais Escutar o seu vai vai Depois do I love you Adeus pro seu corpo nu Vai doer demais Escutar o seu vai vai Depois do I love you Saber que seu corpo nunca mais vai se ver Agora é só vocês assim Vem São Luís Vai doer demais Escutar o seu vai vai Depois do I love you Adeus pro seu corpo Vai doer demais Depois do I love you Saber que seu corpo nunca mais vai se ver Como é que eu faço? Saber que seu corpo nunca mais vai se ver Você é sincero com você Acho que pra mim já deu Faz um tempinho que não sou seu Até a cama percebeu que esfriou demais E o seu toque não traz Não adianta pôr graveto Na fogueira que não pega mais Não pega mais Não pega mais Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Você pode ir pra sala E nem se importar E nem se importa mais Saber que seu corpo nunca mais vai se ver E nem se importa mais saber do que eu sinto Poucos metros quadrados virou um labirinto Vou ser sincero com você Acho que pra mim já deu Faz um tempinho que não sou seu Até a cama percebeu que esfriou demais E o seu toque não traz Não adianta pôr graveto na fogueira Que não pega mais Não pega mais Não pega mais Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Você pode ir pra sala E nem se importa mais saber do que eu sinto Poucos metros quadrados virou um labirinto Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Você pode ir pra sala E nem se importa mais saber do que eu sinto Poucos metros quadrados virou um labirinto E nem se importa mais saber do que eu sinto De voz É que não estamos a sós Tô falando baixinho pra ninguém sacar minha intenção Então é o seguinte Vamos sair daqui Lugar melhor não vai faltar Onde eu posso até falar mais alto e você gritar Eu não Tô de palhaçada Vamos lá pra casa Bora que o cavofo hoje é brasa E nesse tanto de couve eu me arrisco até na contramão Vixe eu te apresentar pro meu colchão Não tô falando de amor Tá doida É que a gente combina melhor Sem roupa Seu compromisso é só deixar minha boca passear Nesse seu corpo passa a noite toda Não tô falando de amor Tá doida É que a gente combina melhor Sem roupa Seu compromisso é só deixar minha boca passear O que? Seu corpo passa a noite toda Gabi! Fala baixinho Vamos pra minha suíte Vixe Altos fetiche Ah imagina a gente no 220 Tomando um vinho Hoje você vai ser a minha taça Pode ficar em paz Amor relaxa Que hoje você tá aqui em casa E não me explana pra não me estragar É que amanhã eu tô em outro lugar Mas se quiser de novo é só te amar Só não exagera pra não me enjoar Melhor assim Tô de palhaçada Vamos lá pra casa Bora que o cabopo hoje é pra azar E nesse tanto de curva eu me arrisco até na contramão Deixa eu te apresentar pro meu colchão Não tô falando de amor Tá doida É que a gente combina melhor Sem roupa Seu compromisso é só deixar minha boca passear Nesse seu corpo passa a noite toda Eu não tô falando de amor Tá doida É que a gente combina melhor Sem roupa Seu compromisso é só deixar minha boca passear Nesse seu corpo passa a noite toda Fala batido como pra minha suíte Vixe Altos fetiche Já imagina a gente ligado no 220 Tomando um vinho Hoje você é amor Vai ser a minha taça Pode ficar em paz Relaxa Meu amor Você está aqui em casa Só não explana pra não estragar É que amanhã eu tô em outro lugar Mas se quiser de novo é só chamar Só não exagera pra não enjoar Pode deixar que eu não vou exagerar não Agora vamos já de botão Gente, presta atenção nessa letra Quem que escolheu essa? Que é a Marília, né? Não Por que você escolheu essa música, Marília? Pelo amor de Deus, se você trair nada da minha namorada Não conta pra ele não, gente Olha a letra dessa música Você é essa, Marília Você me pergunta Por que estou assim? Os olhos chorando Tristeza sem fim Você sempre alegre E eu sem razão Estou dividido Entre o amor e a paixão Coração bandido Coração bandido Esse meu Vive traindo você Coração ingênuo é o seu Todo esse tempo Sem perceber Eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Contar que vejo em outra boca Dizer que já tem mais um ano Dizer também que eu te amo Mas gosto de outra Amiga, nunca se celebra Coração Coração tava dormindo E acordou Mas tá sujeito à solidão Eu acho um carudo Quem fez essa música Deus, o livro é bom Acontecer isso comigo Coração Esse compositor tem coragem Se o homem me trair Não me conta nada Pelo amor de Deus Eu não quero saber Se me trair Eu descubro Coração bandido Esse meu Vive traindo você Ai, credo Coração ingênuo é o teu Todo esse tempo Sem perceber E eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Contar que vejo em outra boca Dizer que já faz mais de um ano Dizer também que eu te amo Credo Mas gosto de outra Mas decide que assim não dá Que é contigo meu lugar Me perdoa, por favor Paixão é só obsessão No fim quem sofre é o coração Que perde o verdadeiro amor Confessa não, confessa não Coração tava dormindo e acordou Mas tá sujeito à solidão Tá doido? Oh, paixão O bom dessa vida é sofrer Mesmo que me perguntasse Eu não afirmaria Eu fingiria Eu negaria até a morte Eu negaria até o fim Quando você chega perto Eu me desconcerto Sem fazer esforço Tira minha roupa com os olhos Me deixa tonta com seus olhos Eu sem querer me apaixonei Não lutei, não evitei Esse amor natural Nasceu em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo Eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade é o que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo Eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo já me satisfaz Mesmo que me perguntasse Eu não afirmaria Eu fingiria Eu fingiria Eu negaria até a morte Eu negaria até o fim Quando você chega perto Eu me desconcerto Sem fazer esforço Tira minha roupa com os olhos Me deixa tonta com seus olhos Eu sem querer me apaixonei Não lutei, não evitei Esse amor natural Nasceu em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo Eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade é o que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo Eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo já me satisfaz Mesmo que me perguntasse Eu não afirmaria Eu negaria Coisa linda Eu bati palma porque eu achei maravilhoso Que lindo Que coisa linda, né? Vou ser sincero com você Acho que pra mim Acho que pra mim já deu Faz um tempinho que não sou seu Até a cama percebeu que esfriou demais E o seu toque não traz E o seu toque não traz Não adianta pôr graveto na fogueira que não pega mais Não pega mais Não pega mais Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Se eu te chamo pro colchão Você pode ir pra sala E nem se importa mais saber do que eu sinto Poucos metros quadrados virou um labirinto Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Você pode ir pra sala E nem se importa mais sabendo o que eu sinto Poucos metros quadrados virou um labirinto Vou ser sincero com você Acho que pra mim já deu Faz um tempinho que não sou seu Até a cama percebeu que esfriou demais E o seu toque não traz Não adianta pôr graveto na fogueira que não pega mais Não pega mais Não pega mais Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Você pode ir pra sala E nem se importa mais saber do que eu sinto Poucos metros quadrados virou um labirinto Você virou saudade aqui dentro de casa Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Você pode ir pra sala E nem se importa mais saber do que eu sinto Poucos metros quadrados virou um labirinto Iêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Desculpa o meu tom de voz É que não estamos a sós Tô falando baixinho pra ninguém sacar minha intenção Vamos sair daqui Lugar melhor não vai faltar Onde eu posso até falar mais alto e você gritar Eu não Tô de palhaçada, vamos lá pra casa Bora que o cavoco hoje é brasa E nesse tanto de cor eu me arrisco até na contramão Deixa eu te apresentar pro meu colchão Não tô falando de amor É que a gente combina melhor Sem roupa Seu compromisso é só deixar minha boca passear Nesse seu corpo passa a noite toda Não tô falando de amor Tá doida É que a gente combina melhor Sem roupa Seu compromisso é só deixar minha boca passear O quê? Seu corpo passa a noite toda Gabi! Fala baixinho, vamos pra minha suíte Vixe, altos fetiche Aí imagina a gente no 220 Tomando um vinho Hoje você vai ser a minha taça Pode ficar em paz, amor, relaxa Que hoje você tá aqui em casa E não explana pra não estragar É que amanhã eu tô em outro lugar Mas se quiser de novo é só chamar Só não exagera pra não enjoar Melhor assim, né? Eu não tô de palhaçada Vamos lá pra casa Bora que o capô Hoje é pra azar E nesse tanto de curva eu me arrisco até na contramão Deixa eu te apresentar pro meu colchão Não tô falando de amor Tá doida? É que a gente combina melhor Sem roupa Seu compromisso é só deixar Minha boca passear Nesse seu corpo massa a noite toda Eu não tô falando de amor Tá doida? É que a gente combina melhor Sem roupa Seu compromisso é só deixar Minha boca passear Nesse seu corpo massa a noite toda É de noite Fala baixinho como pra minha suíte Vixe, altos fetiche Já imagina a gente ligado no 220 Tomando um vinho Hoje você é amor, vai ser minha taça Pode ficar em paz e relaxa Meu amor, você está aqui em casa Só não explana pra não estragar É que amanhã eu tô em outro lugar Mas se quiser de novo é só chamar Só não exagera pra não me enjoar Pode deixar que eu não vou exagerar, não Agora vamos lá de botão Gente, presta atenção nessa letra Quem que escolheu essa? Que é a Marília, né? Não Quem que você escolheu essa música, Marília? Pelo amor de Deus, você traiu ele Na minha namorada, não conta pra ele não, gente Olha a letra dessa música Você me pergunta Por que estou assim? Os olhos chorando Tristeza sem fim Você sempre alegre E eu sem razão Estou dividido entre o amor e a paixão Coração bandido, esse meu Vive traindo você Coração ingênuo Coração ingênuo é o seu Todo esse tempo Sem perceber Eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Vou dar que beijo em outra boca É, eu te liga você que eu me vi Dizer que já tem mais um ano Dizer também que eu te amo Mas gosto de outra Obrigado pela sinceridade Com a pessoa só Mas decidi que assim não dá E é contigo o meu lugar Me perdoa por favor Vou perdoar assim, viu? Paixão é só obsessão No fim quem sofre é o coração Que pede o verdadeiro amor Coração tava dormindo e acordou Mas tá sujeito a solitar É Eu acho um carudo Que fez essa música Deus, o livro é bom acontecer isso comigo Já Esse compositor tem coragem Se o homem me trair não me conta nada Pelo amor de Deus Eu nunca me sabe Se me trair eu descubro Coração bandido, esse meu Eu vivo e traindo você Ai, credo Coração ingênuo é o teu Todo esse tempo Sem perceber E eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Contar que beijo em outra boca Dizer que já faz mais de um ano Dizer também que eu te amo Credo Mas gosto de outra Mas decidi que assim não dá Que é contigo o meu lugar Me perdoa por favor Paixão é só obsessão No fim quem sofre é o coração Que perde o verdadeiro amor Compensa não, compensa não Coração tava dormindo e acordou Mas tá sujeito à solidão Tá doido? Oh, paixão! O bom dessa vida é sofrer! Mesmo que me perguntasse Eu não afirmaria Eu fingiria Eu negaria até a morte Eu negaria até o fim Quando você chega perto Eu me desconcerto Sem fazer esforço Tira minha roupa com os olhos Me deixa tonta com seus olhos Eu sem querer me apaixonei Não lutei Não evitei Esse amor natural Nasceu em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo Eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade é o que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo Eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo Já me satisfaz Mesmo que me perguntasse Eu não afirmaria Eu fingiria Eu negaria até a morte Eu negaria até o fim Quando você chega perto Eu me desconcerto Sem fazer esforço Tira minha roupa com os olhos Me deixa tonta com seus olhos Eu sem querer me apaixonei Não lutei Não lutei Não evitei Esse amor natural Nasceu em mim Quero você do jeito que quiser Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo Eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade é o que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo Mesmo em segredo Eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo Já me satisfaz Mesmo que me perguntasse Se eu não afirmaria Eu negaria Coisa linda! Eu bati palma porque eu achei maravilhoso Que lindo! Que coisa linda, né? Só queria mais um pouco Desse sentimento louco De acordar de madrugada Pra fazer de novo E se isso for pecado Quem vai nos julgar? Quem nunca amou Nunca vai entender Essa loucura que eu sinto por você Só sei que é bom demais É bom demais Mas quando te vejo com ela A minha mão gela A minha boca vai secando Eu vou ficando muda Oh meu Deus, me ajuda O que é que eu vou fazer? Eu sei que tá com ela Pra manter as aparências Mas nas suas horas de carência Você vem me ver E a gente faz amor Me diz que eu sou o seu amor E vai embora antes do dia amanhecer Eu sei que é errado e quem vai entender Você é casado e eu não quero perder Eu sei que tá com ela, mas amo você Você e ela não tem nada a ver Eu sei que é errado e quem vai entender Você é casado e eu não quero perder Eu sei que tá com ela, mas amo você Você e ela não tem nada a ver Sou mais eu e você E a gente faz amor Me diz que eu sou o seu amor E vai embora antes do dia amanhecer Eu sei que é errado e quem vai entender Você é casado e eu não quero perder Eu sei que tá com ela, mas amo você Você e ela não tem nada a ver Eu sei que é errado e quem vai entender Mas eu amo você Você e ela não tem nada a ver Eu sei que é errado e quem vai entender Você é casado e eu não quero perder Eu sei que tá com ela, mas amo você Você e ela não tem nada a ver Sou mais eu e você Tá de novo com essa pessoa Não tô acreditando Vai fazer papel de trouxa Outra vez Você não aprende mesmo, é? Pra você isso é amor Mas pra ele isso não passa de um plano B Se não pegar ninguém da lista Liga pra você Se usa e joga fora Para de insistir Chega de se iludir O que cê tá passando Eu já passei e eu sobrevivi Se ele não te quer Se ele não te quer Ele tá fazendo de tapete o seu coração Promete pra mim que dessa vez você vai falar não De mulher pra mulher Supera De mulher pra mulher Supera Pra você isso é amor Pra você isso é amor Mas pra ele isso não passa de um plano B Se não pegar ninguém da lista Liga pra você Se usa e joga fora Para de insistir Chega de se iludir O que cê tá passando Eu já passei e eu sobrevivi Se ele não te quer Supera Se ele não te quer Supera Ele tá fazendo de tapete o seu coração Promete pra mim que dessa vez você vai falar não De mulher pra mulher Supera De mulher pra mulher Supera Se ele não te quer Supera De mulher pra mulher Supera Obrigada A garrafa precisa do copo O copo precisa da mesa A mesa precisa de mim E eu preciso da cerveja Igual eu preciso dele Na minha vida Mas quanto mais eu vou atrás Mas ele pisa Então já que é assim Se por ele eu sobro sem pausa Quem quiser me amar Também vai sofrer nessa bagaça Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Todo mundo vai sofrer Todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Ninguém vai sofrer sozinho Marilinha tá aqui com vocês Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Lindo! Sabe por quê? Eu fico mandando mensagem Querendo te ver Sabe por quê? Você me faz bem Eu não consigo pensar em ninguém Oh, que coisa boa Tô sorrindo à toa Tô 100% de boa, de boa, de boa Apaixonadinha Você me deixou Apaixonadinha Você me deixou Apaixonadinha Você me deixou Vem ficar perto da sua menina Apaixonadinho Você me deixou Apaixonadinho Você me deixou Apaixonadinho Você me deixou Vem ficar perto aqui do seu pretinho Oh, meu neném Oh, meu neném Eu preciso do seu corpo Você me faz também Tá tudo certo Tômos juntos e misturados Vem, vem, vem Apaixonadinha Você me deixou Apaixonadinha Você me deixou Apaixonadinha Você me deixou Vem ficar perto da sua menina Já dá para o lado Para o outro Salvador Oh, Maria Aventão Cê todos os cantos Eu sou Tora Vem, 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 vem Você me deixou Apaixonadinha Você me deixou Apaixonadinha Você me deixou Vem ficar perto da sua menina Apaixonadinho Você me deixou Apaixonadinho Você me deixou Apaixonadinho Você me deixou Vem ficar perto aqui do seu pretinho Oh, meu neném Eu preciso do seu corpo Você me faz também Tá tudo certo Tômos juntos e misturados Vem, vem, vem Apaixonadinho Você me deixou Apaixonadinha Você me deixou Apaixonadinha Que lindo Que lindo Que lindo Que lindo Que lindo Que lindo Apaixonadinho Você me deixou Apaixonadinho Você me deixou Apaixonadinho Você me deixou Vem ficar perto aqui do seu pretinho A satana Dezava da feminina Salvador Marília Mendonça Ai, Natal Acordei mais uma vez Embriagado E o seu cheiro Impregnado Na minha roupa Só ficou o resto Do seu beijo Na minha boca Você deu corda E o coração Entrou na boca A minha saudade Já tinha tomado Um rumo na vida Mas desandou Com a sua ligação Perdida Ah, 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 ah Andou coragem Pra dizer que não Bebi, liguei Parei no seu colchão Chegou apaixonado E saiu arrependido Abravo dois Só me dá prejuízo Andou coragem Pra dizer que não Bebi, liguei Parei no seu colchão Chegou apaixonado E saiu arrependido Amar por dois Só me dá prejuízo Só me dá prejuízo E a gente gosta Desse prejuízo Não é, Natal? Só ficou o resto Do seu beijo Na minha boca Você deu corda E o coração Entrou na boca A minha saudade Já tinha tomado Um rumo na vida Mas desandou Com a sua ligação Perdida Ah, 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 ah Voltou coragem Pra dizer que não Bebi, liguei Parei no seu colchão Chegou apaixonado E saiu arrependido Amar por dois Só me dá prejuízo Voltou coragem Pra dizer que não Bebi, liguei Parei no seu colchão Chegou apaixonado E saiu arrependido Amar por dois Só me dá prejuízo Só me dá prejuízo É sempre assim Chegou apaixonado E saiu arrependido Amar por dois Só me dá prejuízo Voltou coragem Pra dizer que não Bebi, liguei Parei no seu colchão Chegou apaixonado E saiu arrependido Amar por dois Só me dá prejuízo Só me dá prejuízo Já memorizei o seu corpo todo Pro caso da gente não se ver de novo Doa quem doer Essa é a verdade Entre nós dois não cabe saudade Pra você Sou só mais uma carona No final de uma balada Envolvi sabendo Somos dois estranhos Numa cama temporária Fazendo amor Consciente que é só momento O quarto é grande Mas não cabe sentimento Vai doer demais Escutar o seu bye-bye Depois do I love you Adeus pro seu corpo do Vai doer demais Escutar o seu bye-bye Depois do I love you Saber que seu corpo Nunca mais vai se ver São Luís Pra você Sou só mais uma carona No final de uma balada Envolvi sabendo Envolvi sabendo Somos dois estranhos Numa cama temporária Fazendo amor Fazendo amor Consciente que é só momento O quarto é grande Mas não cabe sentimento Vai doer demais Vai doer demais Escutar o seu bye-bye Depois do I love you Saber que seu corpo nunca mais vai ser meu Saber que seu corpo nunca mais vai ser meu Já memorizei o seu corpo todo Pro caso da gente Pro caso da gente não se ver de novo Sou a quem doer Essa é a verdade Entre nós dois não cabe saudade Pra você Sou só mais uma carona No final de uma balada Envolvi sabendo Somos dois estranhos Numa cama temporária Fazendo amor Consciente que é só momento O quarto é grande Mas não cabe sentimento Vai doer demais Escutar o seu bye-bye Depois do I love you Adeus pro seu corpo Vai doer demais Escutar o seu bye-bye Depois do I love you Saber que seu corpo nunca mais vai ser meu São Luís Pra você Sou só mais uma carona No final de uma balada Envolvi sabendo Somos dois estranhos Numa cama temporária Fazendo amor Consciente que é só momento O quarto é grande Mas não cabe sentimento Vai doer demais Escutar o seu bye-bye Depois do I love you Adeus pro seu corpo Vai doer demais Escutar o seu bye-bye Depois do I love you Saber que seu corpo nunca mais vai ser meu Agora é só vocês assim Vem são Luís Vai doer demais Escutar o seu bye-bye Depois do I love you Adeus pro seu corpo Vai doer demais Escutar o seu bye-bye Depois do I love you Saber que seu corpo nunca mais vai ser meu Como é que eu faço? Saber que seu corpo nunca mais vai ser meu Sabe por que eu fico mandando mensagem querendo te ver? Sabe por que você me faz bem? Eu não consigo pensar em ninguém Oh, que coisa boa Tô sorrindo à toa Tô 100% de boa, de boa, de boa Apaixonadinha Você me deixou Apaixonadinha Você me deixou Apaixonadinha Você me deixou Vem ficar perto da sua menina Apaixonadinho Você me deixou Apaixonadinho Você me deixou Apaixonadinho Você me deixou Vem ficar perto aqui do seu frestinho Oh meu lelém, eu preciso do seu corpo, você me faz tão bem Tá tudo certo, tamo junto e misturado, vem, vem, vem Apaixonadinha, você me deixou, apaixonadinha Você me deixou, apaixonadinha, você me deixou Vem ficar perto da sua menina Oh, que coisa boa, tô sorrindo à toa, tô 100% de boa, de boa, de boa Apaixonadinha, você me deixou, apaixonadinha, você me deixou Apaixonadinha, você me deixou, vem ficar perto da sua menina Apaixonadinho, você me deixou, apaixonadinho Você me deixou, apaixonadinho, você me deixou Vem ficar perto aqui do seu pretinho Oh meu lelém, eu preciso do seu corpo, você me faz tão bem Tá tudo certo, tamo junto e misturado, vem, vem, vem Apaixonadinho, você me deixou, apaixonadinha, você me deixou Apaixonadinho, você me deixou Que lindo! Que isso, Salvador! Apaixonadinho, você me deixou, apaixonadinho Você me deixou, apaixonadinho, você me deixou Me fica perto aqui do seu pretinho Oh, satana, desabora da feminina, Salvador! Marília Mendonça! Marília Mendonça! Marília Mendonça! Obrigada. 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 Obrigada.